Abertura Educação à distância, mudando realidades. Abertura Olá aluno do nosso curso de cooperativismo, seja muito bem-vindo a nossa primeira aula de Constituição e Educação Cooperativista. Vamos agora entrar no mundo do direito cooperativismo para conhecermos como se constitui uma cooperativa. E a partir daí, conhecer também a importância dessa cooperativa para a sociedade. Mas antes de iniciar o nosso conteúdo, eu vou fazer a minha apresentação para que vocês possam me conhecer um pouco mais. Até porque nós vamos estar aí durante toda essa disciplina. Eu sou a professora Marisette, sou formada em Direito, sou especialista em Direito de Trabalho e Processo de Trabalho. Sou mestre em Geografia, faço parte do grupo de pesquisa e gênero em Geografia, sou advogada e sou professora também. Vou estar aqui juntamente com a professora Maria Alva, conduzindo essa disciplina. E agora a professora Maria Alva vai fazer a sua apresentação e também vai falar sobre a nossa emenda do curso, sobre os conteúdos que nós vamos estar estudando hoje e também sobre os objetivos da nossa disciplina. Olá, professora Maria Alva, tudo bem? Dá um alô aí para os nossos alunos e diga para ele o que nós vamos estudar hoje. Olá, boa tarde. Com a professora Marisette que eu vou te falar, eu me chamo Maria Alva. Eu também vou ser professora de vocês nessa disciplina de Constituição e Educação Cooperativista, certo? E vou apresentar um pouquinho aqui do meu currículo para vocês. Vamos lá, olha só. Eu sou também formada em Direito, já fiz parte do quadro dos advogados, lá da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Sou especialista em Direito Penal e Processual Penal, né? Estou fazendo uma pós-graduação em Docência do Ensino Superior para trabalhar melhor ainda com vocês, certo? E já tenho experiência profissional também na parte pública, já trabalhei na Polícia Civil do Estado de Rondônia e também já na área privada, né? Como advogada e também em cartório de notas e de registro civil, certo? E agora eu vou apresentar para vocês a nossa emenda, né? Que está lá no projeto pedagógico do curso, que é o PPC, certo? Olha só. Primeiramente, o nosso primeiro assunto a ser abordado serão os elementos constitutivos das sociedades cooperativas. Aí já lá na segunda aula nós vamos trabalhar com o papel, objetivos e funções da sociedade, da educação na construção das sociedades cooperativistas. Na terceira aula, na terceira aula vamos trabalhar com a educação cooperativista e depois os princípios cooperativistas relacionados ao meio ambiente e direitos humanos. E por fim, na última aula nós faremos uma revisão de tudo isso que já foi citado agora, né? Da emenda. E com tudo isso nós temos o objetivo de compreender os procedimentos de constituição das sociedades cooperativistas e assimilar os conhecimentos básicos e as especificidades da educação cooperativista. Ainda vamos aprender a entender o papel da educação na constituição das sociedades cooperativistas e pontuar os aspectos fundamentais a serem considerados nas sociedades cooperativistas. E aí dentro disso nós veremos as possibilidades e as limitações. E olha só, nessa aula 1 nós vamos trabalhar com o conteúdo que já foi citado lá da emenda, que são os elementos constitutivos das sociedades cooperativistas. Certo? Agora eu vou passar a palavra para a professora Marisette e é isso. Muito bem, alunos. Agora que vocês já sabem qual é a nascimento do nosso curso, os objetivos da nossa disciplina, o conteúdo que nós vamos estar trabalhando nessa aula, então agora vamos dar início. Para iniciar, para falarmos sobre a constituição de uma cooperativa, primeiro momento nós temos que saber os procedimentos. Porque para a criação de uma cooperativa, o que é necessário? Seguir todo um passo a passo, ou seja, o que nós chamamos de procedimentos, que seriam essas sucessões de atos que vão acontecendo para a constituição dessa cooperativa. Então o que é importante, no primeiro momento, sabermos o que é uma cooperativa? Está certo que nós vamos falar um pouco mais sobre o conceito de cooperativa na nossa segunda aula, mas para podermos falar dos procedimentos é necessário que você possa entender o que é uma cooperativa. Então como é que surge uma cooperativa? Qual é a necessidade dela? O primeiro momento é saber quais são as necessidades, porque a cooperativa parte de uma associação de pessoas. Então essas pessoas, quando elas têm a mesma necessidade, o mesmo objetivo, então acabam se agrupando para que possam ter mais possibilidades, possam ter essa ajuda mútua. Quando fala de cooperativa, nós falamos o que? De cooperar. Ou seja, ajuda mútua entre pessoas que têm o mesmo objetivo e a mesma necessidade. Vamos começar por um exemplo. Aí na sua localidade, vamos supor que tem vários produtores, que desenvolvem algum determinado produto. Só que nesse momento acaba dificultando para que esse produtor, ele possa comercializar esse seu produto, ele sozinho. Então se ele se agrupar com outras pessoas que têm a mesma necessidade, que comercializam esse mesmo produto, se ele se agrupar, vai ser muito mais fácil. Ele vai alcançar os seus objetivos, vai ter os seus benefícios com mais rapidez. Então é por isso que surge a necessidade da constituição de uma cooperativa. Então vamos lá. Esses procedimentos para a constituição da cooperativa, nós vamos dizer que eles vão se dar basicamente em cinco passos. Ou seja, essas cinco etapas que vão seguir. Qual seria essa primeira etapa para a constituição? Primeiro momento é o quê? Reunir os interessados. Quem são esses interessados? São essas pessoas que têm o mesmo objetivo e a mesma necessidade. Então eles vão se juntar. Então esse é o primeiro passo. Reúne essas pessoas para que possam saber qual é o seu interesse, qual é o seu produto que você tem aqui nesse momento. Então vamos lá. E aí o nosso segundo passo aqui seria o quê? Verificar a viabilidade. O quê que seria essa viabilidade? Então nesse momento nós vamos começar a descrever um pouquinho mais à frente. E a elaboração de quê? Da proposta. É o quê que se pretende com a constituição dessa cooperativa. E o quarto passo, qual que seria? A realização de uma Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa. Porque esse é o primeiro ato que é constituído quando vai se constituir uma cooperativa. E o quinto seria o quê? Providenciar documentação para registrar essa cooperativa. Ou seja, essa cooperativa passa a ser agora uma empresa, não é isso? Então a partir desse registro dessa cooperativa. Então agora vamos continuar falando sobre cada um desses procedimentos que devem ser seguidos. Então no primeiro momento nós falamos o quê? Precisa saber quem são os interessados nessa cooperativa. Então nesse primeiro momento vai ser feito o quê? Esse grupo de pessoas vai fazer uma reunião para você saber quais são os seus interesses e quais são os seus objetivos. Então como é que seria? O número mínimo aqui seria sete pessoas quando se trata de cooperativas de trabalho. E 20 pessoas para os demais ramos de cooperativas, não é? Então vamos lá. Nesse primeiro momento o que deve ser feito? Delimitar o quê? Os objetivos da cooperativa. O que se espera com essa cooperativa? O que é recomendável aqui nesse momento? Olha, que a comissão primeiramente precisa saber o quê? Quais são as formalidades necessárias para o surgimento da cooperativa. O que vai ser recomendado aqui? A escolha de um diretor para a comissão nesse primeiro momento. Depois, o que tem que ser feito? Organizar os encontros possíveis com os cooperados. E definir qual é a finalidade. Ah, outro ponto que é importante aqui, que não pode esquecer. Para participar da cooperativa é necessário que seja o quê? Todos os cooperados estejam aptos a integrar essa sociedade. O que isso quer dizer, essa apetidão aqui nesse momento? Seria, são aquelas pessoas que têm o mesmo objetivo, que desenvolvem a mesma atividade. Vamos citar um exemplo aqui. Se pretende criar uma cooperativa de pescadores, quem são as pessoas que poderão fazer parte dessa cooperativa? Somente quem for pescador. Não é isso? Então, esses é que estão aptos a fazer parte dessa cooperativa. Outra pessoa que não esteja ligada à pesca, então ele não poderá fazer parte dessa cooperativa. Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos para o terceiro passo. O que seria esse terceiro passo aqui no momento para a constituição dessa cooperativa? Que é onde ele diz verificar viabilidade. Então, nesse momento, o que vai ser feito? São os encontros para a criação. Então, o que vai ser preciso aqui? Vamos lá. Precisamos de uma cooperativa? É a primeira pergunta que se faz para verificar viabilidade para a constituição dessa cooperativa. É necessário, precisa constituir uma cooperativa? Por quê? No primeiro momento, quando surgiu aquela necessidade e os objetivos, então, esse grupo pensou, se temos produtos, temos vários produtores aqui para comercializar esse produto. Eu sozinho não tenho condições de fazer toda essa relação, de produzir o meu produto, depois ir procurar o destinatário final para fazer essa venda. Então, nesse momento, aí diz, então, o que seria mais fácil aqui? Agrupar essas pessoas que têm esse mesmo objetivo, que têm esse mesmo produto. Então, nesse momento, aí se a pergunta, é necessário constituir essa cooperativa? Precisa ter uma cooperativa? Então, se é preciso constituir essa cooperativa, então, vamos constituir. E aí, vamos partir para um outro momento, verificar se na região não existe cooperativa com aquele mesmo ramo. Se houver cooperativa já com esse mesmo ramo, de atividade que se pretende, então, por que construir? Por que constituir agora uma cooperativa, se já tem uma? Então, não será necessário. Aí, o outro momento, o que precisa ainda dentro da viabilidade? Os futuros cooperados detêm capital inicial mínimo para integrar a sociedade? É necessário. Por quê? Porque a cooperativa precisa se manter, não é isso? Porque a cooperativa, ela vai prestar serviços a seus cooperados, ou seja, os seus associados, os seus sócios aqui. Então, se a cooperativa, ela não detém de capital, como que ela vai fazer essa viabilização desse serviço para os seus cooperados? Então, é um ponto importante que precisa ser analisado nesse momento que está sendo feito para a constituição dessa cooperativa. Aí, vamos para um outro ponto, ainda dentro da viabilidade. A cooperativa será lucrativa? É uma pergunta que tem que se fazer. Detalhe, a cooperativa não visa lucros, certo? E isso tem que ficar claro, porque a cooperativa não visa lucros. Quem é que vai ter o lucro aqui? São os seus associados. Por quê? Porque a cooperativa, o papel dela é intermediar, é para que esses cooperados tenham o quê? Os seus benefícios. Então, essa é uma questão que tem que ficar claro, porque o lucro não é da cooperativa. O lucro aqui, nesse caso, seria dos seus cooperados, tá certo? Então, essa é a pergunta que tem que ser feita nesse momento. Qual é o lucro? É da cooperativa ou é dos cooperados? Pensando bem, o lucro tem que ser dos cooperados, porque a cooperativa não visa o lucro, porque a cooperativa, ela trabalha para os seus cooperados, alcançarem o quê? Os seus objetivos e atender o quê? As suas necessidades. Outro ponto aqui ainda. Ainda dentro do terceiro passo, que nós precisamos ter em mente. Os futuros cooperados pretendem cumprir os deveres e exercer seus direitos de cooperados? Por quê? Porque dentro da cooperativa tem o quê? Direitos e deveres. Esses cooperados, eles pretendem? Têm esse interesse de participar dessa cooperativa? Vão cumprir com os seus deveres? Vão exercer os seus direitos dentro da cooperativa? Outro ponto aqui, a cooperativa irá contratar consultores, no caso aqui, ou seja, contadores ou técnicos em cooperativismo? Vai ser necessário contratar essas pessoas? Aí, nesse ponto aqui, é que é onde tem uma relação com o quê? Com o capital. Por quê? Se a cooperativa não tem capital, como é que ela poderá contratar esses consultores? Vai ser necessário? Ou mesmo os próprios cooperados poderão fazer esse trabalho? Em outro momento, nós vamos ver essa situação? Se o cooperado, ele pode ser empregado ou não dentro de uma cooperativa, mas nós vamos ver isso nas nossas próximas aulas. Então, esse ponto aqui é importante saber, porque ele tem relação com o capital da cooperativa aqui. Agora, nós vamos passar para o quarto passo. Nesse quarto passo, o que se diz o quê? Elaboração da proposta. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos saber o quê? a cooperativa, ela vai ser criada com o intuito de atender o quê? Os objetivos e os interesses dos seus cooperados. Mais um ponto que é importante. Qual é o papel dessa cooperativa? Porque a cooperativa também, ela desenvolve um papel social. Então, por isso que é importante, dentro dessa proposta, já precisa saber, isso tem que estar bem claro, o que se pretende com a criação dessa cooperativa. E nesse momento, o que é feito aqui? Então, isso após as reuniões, não é isso? Da pré-criação, é necessário marcar o quê? A data da realização da Assembleia Geral de Constituição. Constituição. Porque nesse momento aqui, vamos ver aqui o que acontece dentro da Assembleia Geral. A Assembleia Geral de Constituição será realizada por ocasião da Constituição da cooperativa, não havendo necessidade de publicação em edital de convocação. Então, a Assembleia Geral, após todos esses primeiros passos que nós vimos, verificar a necessidade da cooperativa, se tem uma cooperativa naquela mesma região com aquele mesmo, com a mesma atividade. Então, depois que já se tem todo esse diagnóstico, então agora é o momento para a elaboração da proposta para a criação dessa cooperativa. E essa elaboração dessa proposta, ela vai acontecer onde? Durante a Assembleia Geral, que esse é o momento em que vai se discutir todos os objetivos dessa cooperativa, o que será necessário para essa cooperativa e qual é o seu papel, né? Seja para o cooperado ou quanto na questão social também aqui. Então, vamos lá. Ainda sobre a Assembleia. Então, a Assembleia Geral, o que é importante saber aqui? Ela é o órgão Supremo de dentro da cooperativa. Então, vamos lá. Ela reúne os associados para quê? Quando ele diz aqui, democraticamente, porque todos os associados, né? Eles poderão decidir de forma democrática aqui todas as decisões dentro de uma cooperativa. dentro da Assembleia também, o que acontece? As deliberações das tomadas de decisões aqui no caso, algumas decisões que precisam ser tomadas que estão vinculadas a todos os associados, ainda que ausente na Assembleia que discorde de opinião. Como é que seria isso? Quando é convocado a Assembleia, todos os associados, né? Teriam que participar. isso seria a regra. Mas nem sempre todos os associados irão participar do momento dessa Assembleia. No entanto, então, essa Assembleia será discutido todas as situações pertinentes do quê? A cooperativa. Os interesses da cooperativa, a questão de recursos para essa cooperativa, e tudo isso vai ser discutido aonde? Dentro das Assembleias, que seria na Assembleia Geral. Então, nesse caso, caso não participe todos os associados, as decisões que forem tomadas ali, que se tiver a maioria, se tiver ali naquela Assembleia, vai passar a valer nesse momento ali, tá certo? Então, por isso que é tão importante a participação também dos cooperados, dos associados na Assembleia Geral. Então, vamos continuar aqui, Outro ponto importante que deve ser lembrado. Cada associado tem direito a um voto nas decisões a serem tomadas. Diferentemente de uma empresa de capital, nas cooperativas, esse capital, ele vale o quê? o voto cada cooperado equivale a um voto. Nas empresas de capital, o que acontece? Quem tem mais ações dentro dessa é que tem o poder maior de voto. No caso da cooperativa aqui, independe, certo? Porque cada cooperado vale um voto, ou seja, é o que é chamado voto por cabeça. Então, isso é um ponto aqui importante, porque não depende do capital aqui, certo? Das cotas, no caso, desse cooperado. Vai depender aqui é do voto. Então, cada cooperado tem direito a um voto. Realização da Assembleia. Um ponto aqui que nós devemos observar. Isso está previsto aonde? Na lei das cooperativas. que é a lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971. Lá no seu artigo 14, o que que diz? É importante fazermos a leitura dele agora. Então, olha aqui, a sociedade cooperativa constitui-se por deliberação da Assembleia Geral dos fundadores constante nas respectivas atas por instrumento público. Então, vamos lá. A Constituição da Cooperativa se dá agora nesse momento quando acontece o que? A Assembleia Geral aqui. Outro ponto ainda sobre a Assembleia Geral. Aqui nós vamos agora fazer a leitura do artigo 15 da lei. E o artigo 15 ele trata de que? Do ato constitutivo, ou seja, o Estatuto Social da Cooperativa. O que que ele diz aqui? Sobre pena de nulidade deverá declarar. Isso aqui, o que que quer dizer? caso não seja cumprido essas determinações que estão previstas aqui no acordo, no artigo 15, esse ato, essa Constituição, ela deverá ser o que? Anulado. Por que? Tem que seguir tudo o que está previsto na nossa legislação. O que que diz aqui, o que que é importante? A denominação da entidade cede objeto de funcionamento. Então, essa cooperativa terá o que? Uma denominação. Tem que haver o que? A sede, tem que dizer que aonde vai ser essa sede dessa cooperativa. O objeto de funcionamento. Qual é o objeto dessa cooperativa? Aí, um outro ponto importante aqui ainda do artigo 15. O nome a nacionalidade, idade, estado civil, profissão e residência dos associados, fundadores que assinarem, bem como o que? O valor e o número da cota parte de cada um. O que que seria isso? Lembrando que lá no início nós falamos do número mínimo para a constituição de uma cooperativa. Lembrando que para as cooperativas de trabalho o número mínimo é 7. Para os demais ramos o número mínimo é 20. Isso está previsto aonde? Na lei das cooperativas. Outro ponto importante aqui nesse momento a aprovação do estatuto da sociedade o número nacionalidade e estado civil profissão e residência vamos lá continuando eleitos para os órgãos de administração mas só um ponto eu vou voltar aquele pontinho só para falar para vocês aqui ó vou voltar esse slide para falar um pouco sobre essa questão da cota aqui. Lembra quando eu falei no momento da questão do número mínimo? Então esse número mínimo ele está previsto aonde? Na lei certo? Na lei das cooperativas. Mas um ponto que eu preciso ressaltar aqui para vocês que as cooperativas elas são previstas aonde? na Constituição Federal Código Civil e a lei especial que é a lei das cooperativas o Código Civil ele não traz o número mínimo não é isso? Então aqui nós estamos falando desse número mínimo com relação à lei a lei das cooperativas ela traz o número mínimo já o Código Civil não traz o número mínimo então vamos lá sabendo que o número mínimo é 20 então nesse momento para se constituir essa cooperativa o que vai estar relacionado ali? O capital então esse capital essas cotas partes que nós temos aqui esse número de cota parte elas vão ser divididas em partes iguais exemplo vamos pegar aqui mais simples pensou-se para constituir essa cooperativa vamos analisar qual é o capital que precisa para constituir chegou-se um quantitativo de 20 mil reais com 20 mil reais pode-se constituir essa cooperativa então como agora vai ser dividido essas cotas para cada associado então vamos supor se nós temos o número mínimo tem que ser 20 então 20 mil serão dividido entre esses 20 cooperados então cada um então esse aqui que seria bem como o valor do número de cota parte de cada um então cada associado dentro desse capital ele vai ter aquela cota certo? que é o mesmo valor que há partes iguais para cada cooperado então vamos lá e aí nós vamos continuar ainda aqui e aqui no inciso 3 do artigo 15 ele fala o que? aprovação do estatuto da sociedade tem que haver essa aprovação então isso acontece aonde? na assembleia geral que é onde está se construindo esse estatuto então tem que haver o que? essa aprovação do estatuto ainda aqui ó no inciso 4 ele diz tem que ter o que? nome, nacionalidade, profissão e residência dos associados eleitos para os órgãos de administração e fiscalização e outros então dentro do estatuto já vai constar também todas essas essas denominações que são necessárias um outro ponto aqui continuando sobre o estatuto o que que é o estatuto? o que que é importante sabermos o que que é o estatuto que nós estamos falando aqui ó é um instrumento de contrato que é constituído por conjunto de normas e serve para estruturar administrativamente a cooperativa o que que é importante o que que vai acontecer aqui ó dentro do estatuto ele disciplina o funcionamento da cooperativa então tudo como será todo o regulamento quanto aos deveres os direitos de cada sócio o capital a cota de cada um o conselho fiscal o conselho administrativo tudo isso já vai estar estabelecido aonde? dentro desse instrumento aqui certo? que é o chamado podemos dizer também que ou seja né o contrato social que seria o que? o estatuto melhor dizendo outro ponto importante é elaborado pelas pessoas interessadas na criação da cooperativa então todos os associados nesse momento da assembleia geral que é o momento que está sendo o primeiro ato o primeiro momento para a constituição depois de todo aquele diagnóstico é que vão elaborar esse estatuto tudo que estiver descrito dentro do estatuto será necessário o seu cumprimento aqui outro ponto aqui que é importante para sabermos aqui o conteúdo que vai contar dentro desse estatuto vamos lá o que seria o primeiro passo vamos repetir aqui o que já falamos anteriormente né é a denominação sede foro prazo de duração área e ação social da cooperativa prazo de duração às vezes alguma cooperativa dependendo da proposta ou da atividade que ela vai prestar aos seus cooperados ela tem um tempo que é determinado terminou aquela situação essa cooperativa vai ser o que desfeita então por isso que diz aqui então já vai constar aqui o prazo de duração dessa cooperativa a área de ação que que essa cooperativa vai atuar qual é a área de ação dessa cooperativa ano e social da cooperativa o ano aqui no momento nesse momento é o que ela está sendo criado outro ponto que deve constar lá isso tudo tem que estar descrito aonde dentro do estatuto aqui que é o que o objeto né e os objetivos o que que essa cooperativa vai oferecer para seus associados e qual é o objetivo então o objeto é o que ela oferece e os objetivos é o que espera né é com esse objeto aqui outro ponto importante que isso tem que estar que vai estar delimitado dentro do estatuto a admissão vamos falar aqui sobre a admissão a cooperativa ela tem por princípio o chamado é princípio das portas abertas o que que seria isso é livre a participação dentro da cooperativa então desde que é a pessoa preencha os requisitos ela esteja apta querendo participar dessa cooperativa ela pode certo então isso é o que é o chamado admissão considerando o princípio chamado da portas abertas que é a livre adesão outro ponto aqui ó que vai também estar estabelecido dentro do estatuto é a demissão o que que seria essa demissão aqui é diferentemente daquela questão da relação de trabalho né quando nós falamos da relação de trabalho a questão de demissão aqui nesse caso é essa demissão é demissão está relacionado ao que ao cooperado pelo princípio das portas abertas livre adesão ele pode é momento que ele quiser participar da cooperativa ele pode no momento que ele quiser sair também ele pode tá certo então ele entra quando ele quiser desde que ele preencha os requisitos ele pode entrar e também no momento em que ele quiser sair não tem mais interesse em continuar nessa cooperativa ele pode sair isso é o que chamamos de demissão aqui né e o outro ponto é o que é a eliminação quando é que acontece a eliminação aqui lembrando que dentro do estatuto está já pré estabelecido todas as regras deveres né e obrigações do cooperado então caso aqui um cooperado ele é não queira não siga todo esse regulamento ele será o que eliminado mas isso vai ser decidido aonde na assembleia certo e aí o outro ponto é o que é a exclusão o que que seria diferente aqui eliminação da exclusão quando é que acontece a exclusão vamos supor a cooperativa deixou de existir encerrou as suas atividades então nesse momento o cooperado será excluído ou aqui no caso de falecimento né então automaticamente nesse momento aconteceu essas situações entre outras situações também né é outro outro ponto aqui que pode ser no caso da considerado como exclusão caso esse cooperado que tem esse interesse em participar ele não tem aptidão para participar dessa cooperativa então aqui nesse momento ele será excluído pegando aquele exemplo que nós citamos no começo lá da questão da cooperativa dos pescadores né quem vai participar somente pescadores caso esse cooperado não seja um pescador automaticamente aqui vai ocorrer o que a exclusão e aí o outro ponto é o que capital social né lembra que nós já falamos também um pouco sobre o capital social e os órgãos sociais que que seria esse aqui ó assembleia geral ordinária e extraordinária e os órgãos administrativos quem são eles conselho administrativo e conselho fiscal continuando aqui né ainda dentro do conteúdo do estatuto eleições do conselho então nesse momento também dentro da assembleia geral é que é realizada a eleição do conselho mas nós vamos falar um pouco mais sobre os conselhos sobre o número de participantes do conselho na nossa segunda aula é e aqui nós temos o que que falamos no segundo que vai conter dentro do conteúdo relacionado as sobras e as perdas e os fundos aqui o que que seria as sobras é numa empresa de capital é chamado lucro na cooperativa é chamado sobras o que que seria eu vou citar um exemplo para ficar mais claro por exemplo aqui é a sua cooperativa ela vai é oferecer determinado produto é vamos pegar um exemplo aqui é do café temos uma cooperativa de café de café e cultores de uma determinada região aqui então esses cooperados o que que acontece aqui vamos supor esse cooperado ele vai passar para a cooperativa fazer a comercialização né vamos supor 10 sacas de café a cooperativa analisando ela vai imaginar assim nossa é cada saca de café ela vai ter um valor aqui vou passar para o produtor 10 reais então vai equivaler o que 10 reais essa saca de café aí a cooperativa né vai tirar todos aquele custo né que tem que são chamados custos operacionais e vai vender vamos supor aí ela tira os custos operacionais vamos supor vai ser um valor aí de 2 reais são os custos operacionais para comercializar essa saca de café e aí vamos supor ela pagou 10 reais para o produtor tem um custo de 2 reais que são o custo operacional porém a cooperativa analisando daria para vender essa saca de café a 15 reais então a cooperativa vamos supor pagou 10 para o produtor tirou 2 dos custos operacionais vendeu a 15 certo no final é esse valor tirando o que ela pagou os custos operacionais o que sobrou ali se ela vendeu a 15 ela teve 2 de custo no caso ali 10 seriam 12 então sobrou o que 3 reais então esses 3 reais seria a sobra aí essa sobra vai ser o que devolvida a esse produtor então isso aqui seria a sobra aqui e as perdas o que seria essas perdas vamos pegar o mesmo exemplo a cooperativa vamos supor ela passou o valor de 10 reais analisou os custos operacionais seria vamos supor que 2 reais ela vendeu isso a 15 só que ela analisou que dentro do mercado não teve condições de vender a 15 não é isso ela tinha que vender vamos supor a 20 o que aconteceu gerou agora uma perda aqui aí nesse momento o que vai acontecer esse valor aqui dessa perda ao invés do produtor aqui receber essa sobra ele vai ter o que devolver isso aqui tá certo e os fundos aqui vamos supor dentro dessas sobras então é retirado um percentual para esses fundos aqui que também nós vamos falar mais sobre eles quando formos falar na na nossa segunda aula que nós vamos falar a questão dos percentuais relacionados a esses fundos aqui e o outro ponto ainda dentro do estatuto que deve ser discutido que vai estar previsto é a questão dos livros da cooperativa o que que seriam esses livros são a vamos supor a ficha de inscrição de cada cooperado porque no momento em que ele vai se associar ele vai preencher uma ficha de inscrição tem as atas das assembleias não é isso e os outros livros caixas então esses são os livros da cooperativa que isso também já vai estar previsto aonde dentro do estatuto e um outro ponto também que vai estar previsto dentro do estatuto é o ponto da dissolução e liquidação aqui certo que vamos supor em algum momento não é isso então isso aqui já vai estar previsto em que momento vai se dar essa dissolução da cooperativa e como será feito a liquidação esse ponto aqui da liquidação também vamos falar na nossa segunda aula então nesse momento por isso eu não vou falar muito sobre ele aqui nessa aula porque nós vamos falar na segunda aula porque aí vai ser o momento que nós vamos falar mais sobre a assembleia sobre os conselhos sobre a questão do capital então aí nós já vamos falar também sobre a dissolução e liquidação aqui da cooperativa mas o que é importante saber que esse ponto ele deve estar previsto aonde deve não obrigatoriamente ele vai estar previsto dentro do estatuto tudo como a forma como vai acontecer como que vai em que momento vai acontecer essa dissolução como irá acontecer o que deve ser feito e a liquidação como que vai ser feita a liquidação tudo isso também tem que estar previsto dentro do estatuto outro ponto ainda vai estar descrito quando ele fala que outras disposições gerais e transitórias além daquelas que já estão previstas legalmente que estão previstas na lei pode acontecer outras situações que os sócios acham necessários e isso vai estar previsto também dentro do estatuto dentro do seu conteúdo outro ponto que ele fala aqui outros componentes de interesse da sociedade cooperativa agora nós vamos entrar no quinto passo da constituição dentro daquele procedimento para a constituição da cooperativa o que seria aqui quando ele fala a pauta da assembleia geral o que deve ser discutido o que deve ser pautado lá dentro da assembleia porque antes de acontecer a assembleia lembrando que a assembleia é aquele momento em que todos os cooperados vão estar reunidos de forma democrática para as decisões então o que que é importante aqui a discussão e votação do estatuto todo lembrando que o estatuto ele vai ser construído ele vai ser elaborado por quem pelos associados então dentro desse estatuto tem que estar previsto além do que já é previsto na lei que deve ser seguido que tem que estar de acordo com a lei também existe algumas situações que os próprios cooperados poderão estabelecer não é isso porque lembrando que a cooperativa ela vai as suas atividades é voltada para o atendimento da necessidade de quem dos cooperados então quem é quem são os principais interessados aqui nessa cooperativa são os cooperados então por isso tudo que estiver previsto dentro do estatuto tem que estar de acordo com as decisões de cada cooperado então isso aqui nesse momento é a discussão e votação do estatuto outro ponto que vai acontecer aqui dentro da assembleia a eleição do conselho administrativo e conselho fiscal depois o que vai acontecer lavrar a ata de constituição então agora aqui os documentos já está quase pronto para a constituição dessa cooperativa a ata já está pronta o que acontece agora coleta e assinatura dos membros que estão ali na assembleia e depois o que recebimento e integralização inicial do capital o que que é isso essa integralização aqui inicial do capital lembram quando nós dissemos lá no início a questão do valor da cota que a cota é aquele valor em que o cooperado vai participar que seria sua cota então nesse momento da integralização o que seria isso o pagamento é a efetivação do pagamento correspondente aquela cota da qual ele está participando então nesse momento aqui colhe-se a assinatura recebe esse capital correspondente aqui que é o que ele chama recebimento da integralização inicial do capital social após a assembleia de constituição torna-se necessário fazer o que o chamado registro da cooperativa que deve ser apresentado aonde na junta comercial do estado onde foi criada o código civil trata a cooperativa como uma sociedade simples mas porém existe as suas particularidades então diante dessas particularidades que tem uma cooperativa logo ela vai ser registrada aonde na junta comercial muito bem alunos agora nesse momento nós vamos fazer uma pausa para que vocês possam responder as questões de sala e depois logo em seguida nós vamos retornar para dar continuidade ao nosso conteúdo saúdo Olá vamos continuar agora nossa aula vamos fazer agora uma finalização do nosso conteúdo ficou faltando aqui e depois nós vamos partir para a correção das nossas atividades aí a professora Maria Alva vai fazer essa correção com vocês aqui das nossas atividades então vamos lá ainda estávamos falando paramos antes de iniciar o nosso intervalo para a resolução das atividades estávamos falando aqui do sexto passo que é sobre a providência da documentação necessária para o registro da cooperativa na junta comercial então vamos lá o que é necessário é a documentação ser levada para a junta comercial então vamos lá primeiro aqui temos que levar três via das atas da assembleia geral não é isso teve a assembleia teve a ata e agora tem que ser em três via deve ser levada e olha aqui outro ponto três vias do estatuto social da cooperativa também assinada por quem por todos os seus fundadores outro ponto que vai ser entregue aqui a ficha cadastral da cooperativa preenchida aqui todos os formulários cadastro nacional das empresas preenchimento da documentação que são os formulários exigidos pela junta comercial então esses formulários são específicos da própria junta comercial que também terá que ser preenchido encaminhado junto com essa documentação outro ponto importante aqui que não pode deixar de levar junto com a documentação certidão civil e criminal dos sócios diretores são sócios e também serão os diretores são aqueles membros associados que foram escolhidos na assembleia que vão fazer parte do conselho administrativo da cooperativa outro ponto documento de identidade cópia autenticada dos diretores mais um aqui cópia autenticada do cadastro de pessoa física CPF aqui dos diretores pagamentos das taxas então primeiro aqui não basta só a integralização do capital tem que pagar também aqui algumas taxas na junta comercial para a constituição dessa cooperativa aí aqui agora no sétimo passo esse sétimo passo já é o que a criação do CNPJ então essa cooperativa ela tem o que o CNPJ então vamos lá o que é necessário para a criação do CNPJ ata de constituição chancelada o que é isso esse chancelada aqui palavrinha difícil até para pronunciar nada mais é do que o carimbo é o carimbo que vai ser emitido aqui nessa documentação pela junta comercial outro ponto estatuto social cópia autenticada todas as folhas se o estatuto tiver aí 50 folhas as 50 folhas deverão ser autenticadas cópia do documento de identidade do diretor presidente outros documentos aqui nossa é uma relação enorme de documento que temos aqui que levar para a criação do CNPJ cópia do cadastro de pessoa física de quem? diretor presidente comprovante de residência de quem? diretor presidente carteira profissional do contador né lembram lá no início quando nós falamos também da questão de alguns profissionais que a cooperativa irá precisar né então um deles aqui ó o contador aí temos aqui uma exigência tudo isso aqui é para que? para o funcionamento da cooperativa é necessário vistoria do corpo de bombeiros e outro ponto aqui agora o procedimento de inscrição junto a prefeitura né então todas essas aqui são as documentações que é necessário a princípio para a constituição de uma cooperativa né então aqui ó exigências finais aqui ó processo de inscrição do cadastro do contribuinte departamento aqui ó do estado também vai ser um outro momento que vai ter que ser feito e o registro do sindicatos e organizações das cooperativas no estado e agora né finalizamos aqui esse momento do nosso conteúdo e eu vou passar agora para a professora Maria Alva para fazer a correção das atividades com vocês mas antes disso professora é como é que está aí a participação dos nossos alunos aí no chat como é que está sendo o pessoal está participando está assistindo a aula como é que está aí está sim professora Marisette olha só eu estou recebendo aqui várias mensagens do pessoal do interior do estado e olha só a professora Ana Costa lá da escola vamos ver aqui o nome da escola escola Fernando gente é muita mensagem muita mensagem eu estou muito satisfeita com esse feedback temos também aqui alunos da escola lá de Jarua escola Plácido de Castro estão todos concentrados aqui nas atividades a escola Tupan também olha só tem Paulo Freire também lá em Itapuando Oeste olha só também aqui o pessoal lá da escola de Alta Floresta Maria de Souza Pego professor mediador professor Romeu tem também a escola Boate Gerani professor Alisson Anomãe Tupari que é o professor Raul todos eles estão ligados aqui com a gente estamos muito felizes aqui com a interação olha só achei aqui a mensagemzinha da professora Ana Costa ela é lá da escola Fernando Souza Gomes lá de Rio Pardo é isso mesmo escola de Rio Pardo então agora nós podemos ir para a correção das atividades certo professora certo vamos lá professora aí com a questão 1 a questão 1 é ah não antes de a gente entrar aqui na questão da correção um recadinho tá olha só nós disponibilizamos por meio da coordenação o caderno de atividades certo que são dois cadernos de atividades o de educação cooperativista e o de constituição cooperativista e ele também vai servir de auxílio para vocês estarem respondendo as atividades para ler para entender mais o assunto se for o caso porque a princípio nós vamos trazer aqui para vocês os principais pontos da disciplina os principais pontos tudo que a gente acha que é mais importante que é o que dá tempo para passar para vocês aqui nesses 50 minutos de aula daí a gente espera que vocês peguem esse material façam a leitura aprofundem os conhecimentos tá bom e também ele vai ser muito importante na correção da atividade de vocês tá bom olha só agora a gente vai lá para a questão número 1 ela fala assim assinale com a letra C se a afirmativa apresentada for correta e com a letra S se for errada olha só a letra A fala o seguinte o ato constitutivo sob pena de nulidade deverá declarar a denominação da entidade sede e objeto de funcionamento olha só pessoal está perfeita essa afirmativa foi como a professora Marisette falou na apresentação da aula tá lá no artigo no artigo 15 lá da lei 5.764 que é essa lei que a gente trabalha né quando a gente fala de cooperativa a gente vê trabalha muito essa lei só que como a professora Marisette falou que na próxima aula nós vamos ver outros pontos da disciplina e vamos verificar também que o nosso código civil também vai estar abordando a questão das questões que disciplinam a constituição das cooperativas e também a lei deixa eu ver aqui para vocês só para falar certinho o número da lei a lei 12.690 também lá de 2012 também que ela vai trabalhar a questão ela vai disciplinar a questão das cooperativas de trabalho tá bom mas nessa questão aqui lá o artigo 15 que a professora Marisette trouxe para vocês inciso 1 fala exatamente o que está descrito nessa alternativa que soube pena de nulidade deverá declarar a denominação da entidade a sede objeto de funcionamento tá perfeito certo espero que vocês tenham acertado olha só letra B da mesma da mesma questão que ainda estamos na questão número 1 fala o seguinte olha só o ato constitutivo sobre pena de nulidade deverá declarar o nome nacionalidade idade estado civil a profissão em residência dos associados ou seja dos cooperados fundadores que o assinaram bem como o valor e o número da cota parte de cada um perfeito também da mesma lei 5.764 no leito 71 o inciso é o segundo tudo bem olha só a letra C vai falar o seguinte o ato constitutivo sobre pena de nulidade deverá declarar a aprovação do estatuto da sociedade perfeito também foi abordado em sala e vocês podem conferir também no arquivo que a gente encaminhou para vocês também por meio da coordenação o arquivo que tem essa lei atualizada e caso vocês também tenham interesse pode entrar lá no site do Planalto que é o site que a gente recomenda para todos vocês acessarem a legislação pertinente toda a legislação nacional vai estar lá no site do Planalto e vai estar sempre muito atualizada tá bom então quem quiser acessar esse site do Planalto também é muito bem-vindo tá bom para todas as leis que nós citarmos aqui olha só a letra D fala o seguinte o ato constitutivo sob pena de nulidade deverá declarar o nome a nacionalidade estado civil profissão profissão e residência dos associados eleitos para os órgãos de administração fiscalização e outros perfeito e essa alternativa ela foi uma cópia lá do inciso quarto também do artigo quinto que foi estudado aqui nessa aula que foi o que a professora Marisette passou para a gente e eu volto a dizer o que não tiver nos slides vocês podem procurar no caderno da disciplina de vocês que é os arquivos que nós disponibilizamos por meio da coordenação e lá vocês encontrarão tudo que for necessário para responder as questões tá bom olha só a questão número 2 vai dizer o seguinte o que é junta comercial né quais são os documentos que deverão ser apresentados pelos futuros cooperados para o registro da cooperativa na junta comercial é muito simples olha só temos aqui eu espero que todos vocês tenham acertado e tenham consultado também os slides que vai estar disponível para vocês essa resposta olha só nós podemos conceituar como o seguinte junta comercial nada mais é do que órgão do governo responsável pelo registro das empresas e atividades ligadas às sociedades empresariais e dentro dessas atividades empresariais também a gente pode estar registrando lá as cooperativas certo ele é o órgão responsável pelo registro e a segunda parte da pergunta pergunta o seguinte quais os documentos deverão ser apresentados para os futuros cooperados olha só na junta comercial devem ser apresentados os seguintes documentos três vias da ata da assembleia de constituição e três vias do estatuto social da cooperativa certo também está lá no nosso slide professora Marisete passou isso para vocês olha só também tem que ter a ficha cadastral da cooperativa que é pertinente ao preenchimento dos formulários de cadastro nacional de empresas o preenchimento de documentação e formulários exigidos pela junta comercial documentos de identidade que são essas cópias autenticadas dos diretores olha só só título de curiosidade para vocês essa questão das cópias autenticadas quando a gente vai no cartório de notas que a gente chega lá e tira uma cópia leva o documento original e pede para o tabelão fazer a autenticação daquele documento que é para estar comprovando que ele é exatamente igual ao original certo é assim que a gente faz uma autenticação em um documento quando a gente precisa levar a cópia e provar que ela não foi alterada nem modificada de nenhuma forma então o cartorário ele vai colocar um celular para a gente e vai dizer que aquilo confere com o original é simplesmente assim é bem fácil de fazer eu acredito que todos os municípios de Rondônia se não tiverem cartórios mas geralmente nos municípios mais próximos é muito fácil estar encontrando cartórios de notas certo olha só e também tem que ter a cópia autenticada do cadastro de pessoa física que é o CPF que é o CPF dos diretores e como a professora Marisette falou que tem também pagamento dessas taxas esses pagamentos também são necessários certo olha só vou ver aqui no chat se todo mundo está acertando as questões tudo bem vamos lá olha só a gente está recebendo fotinhas aqui da atividade olha só parabéns escola Jorge Teixeira de Oliveira lá no segundo ano no ar professora Ana Márcia muito obrigada professora por esse feedback é isso mesmo que a gente precisa dessa interação e perceber que se vocês estão acertando as questões é porque vocês conseguiram entender a nossa disciplina então vamos lá para a questão número 3 aí depois a gente volta lá para ver mais mensagens dos alunos espero receber mais fotos mais mensagens tudo bem olha só questão número 3 fala o seguinte o que é necessário para a sociedade cooperativa obter seu número de CNPJ né gente que CNPJ significa né professora cadastro nacional de pessoa jurídica né olha só está entre parênteses aqui para vocês saberem do que se trata essa sigla tá bom olha só a resposta é o seguinte para uma sociedade cooperativa obter o seu número de CNPJ são necessários alguns documentos são eles a ata de constituição chancelada olha só o que a professora Marisette acabou de falar gente chancelada quando ela vem com carimbo né e com a cópia autenticada que é como eu falei para vocês pegar essa ata de constituição que ela foi carimbada tira uma cópia dela leva para o cartório pede para o tabuleão reconhecer para fazer essa autenticação do documento e vocês vão levar a cópia autenticada porque o documento original vai ser da cooperativa né olha só é estatuto social também a cópia autenticada todas as folhas perfeito olha a cópia do documento e identidade do diretor também a gente vai levar sempre esses documentos em forma de cópia e faremos a autenticação porque os originais pertencerão aos seus respectivos donos não é mesmo pessoal olha só aí depois vem a cópia do cadastro da pessoa física e também cópia do cpf o comprovante a cópia do comprovante de residência né do diretor-presidente a carteira profissional do contador né que é a cópia da da carteira de trabalho da carteira de trabalho não perdão a carteira profissional que é aquela carteira que é onde o contador vai estar lá registrado na 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 classe que ele pertence lá no conselho lá no conselho é isso mesmo o conselho onde ele é registrado porque como o nosso é da UAB não é não é conselho o nosso é ordem dos advogados do Brasil também né que não deixa de ser conselho mas enfim me fugiu a palavra mas é isso mesmo a cópia da carteira dele lá do conselho que ele é registrado né do conselho de contabilidade e a depender do estado esses documentos eles podem estar variando né mas esses documentos aqui são que são pertinentes para o nosso estado de Rondônia pessoal certo voltamos agora para o chat e vamos ver olha só escola Ligelina Costa Marques muito bem acertou tudo verdadeiro professora manda um oi para as alunas da escola Ana Nery oi alunos da escola Ana Nery olha só quem mais está pedindo um oi vamos ver olha só também aqui super ligados com a gente os alunos da escola Dom João Paulo Vila Bosco professora de Leusa olá professora de Leusa obrigado pela interação muito bem seus alunos estão indo muito bem o que mais olha tem muita gente mandando abraço é muito bom receber esse carinho de vocês verificamos a atividade como todas estão corretas perfeito o Naldo também mandou uma mensagem vamos lá quem mais também a Paulina Martins também mandou uma mensagem para a gente aqui com o gabarito perfeito a professora Paulina mandou muito bem também acertou todas as questões falou que estavam todas corretas e olha só agora a professora Marisette vai dar um recadinho para vocês eu estou muito feliz com esse feedback muito feliz que vocês conseguiram acertar todas as questões eu estou muito feliz que vocês estão aproveitando essa oportunidade de fazer esse curso de cooperativismo porque vocês serão empreendedores serão pessoas de sucesso e vocês vão ver como essa questão de participar de ser um cooperado como vai mudar a vida de vocês porque vai trazer muito crescimento e também querendo ou não não deixa de ser uma fonte de renda não é isso mesmo tudo que vocês conseguirem na questão desse fornecimento independente da área que vocês escolherem vai ser de grande crescimento para vocês tudo bem agora a professora Marisette vai dar um recadinho olha gente olha que pena nossa aula já está chegando ao fim nossa como passou rápido esse tempo não é isso mas olha aqui agora precisamos dos nossos recados aqui que vocês não podem esquecer anotem aí nas suas agendas olha aqui não pode esquecer data da nossa prova regular olha aqui dia 8 do 5 data da nossa recuperação 16 do 5 exame final dia 26 do 6 deixa eu arrumar aqui um pouquinho tá gente porque está faltando aqui está caindo tudo aqui caiu foi tudo mas vamos lá continuando então esses são os recadinhos que vocês não podem esquecer certo coloquem aí nas suas agendas esse nosso colossário aqui são aquelas palavrinhas que vimos aí no início que as vezes a gente fica com dúvida que palavrinhas são essas então olha aí chegou a dúvida viu uma palavrinha que não conhece vai lá no finalzinho do nosso slide que está tudo lá explicadinho foi feito com muito carinho muita pesquisa para que vocês possam não ter dúvidas em algumas palavras que muitas vezes essas palavras não fazem parte do nosso dia a dia e aí a gente acaba as vezes tendo algumas dificuldades de saber o que significa mas então está aí no nosso colossário no final dos slides de vocês está essas palavrinhas aí mais uma aqui mais uma outra aqui para vocês nós falamos sobre deliberação o que seria a deliberação aqui decisão determinada resolução tomadas após a reflexão foro seria o que olha aí local para sessões de julgamento olha aqui gente palavrinha nova para vocês lavrar o que seria essa lavrar aqui as vezes a gente tem algumas coisas lá quando era criança eu ouvia muito essa palavra lavrar eu não sabia o que era então olha aqui decretar ou prescrever alguma coisa por escrito ou seja ordenar aqui também exemplo lavrar uma lei não é isso nós estamos falando muito aqui de lei então essa palavrinha ela vai estar sempre aqui também no nosso vocabulário certo então vamos aluno olha aqui estamos chegando ao finalzinho da nossa aula então nessa primeira aula quero agradecer a participação de vocês que esteve aí nessa tarde conosco tendo mais conhecimento mergulhando aí nesse mundo do cooperativismo não é isso? que é tão importante para a nossa vida e isso nós vamos estar falando mais sobre essa importância do cooperativismo essa importância de ser cooperado de criar uma cooperativa então até o final da nossa disciplina nós vamos estar frisando muito essa importância então quero agradecer a cada um de vocês e também passar aqui para a professora Maria Alva que ela vai também dar seu recadinho final e para que na próxima aula nós vamos estar aqui novamente olá professora fala aí olá olha só alunos eu preciso falar para vocês um detalhe todas as atividades que a gente for disponibilizando para vocês além da atividade de sala de aula vai ter atividade de percurso que é aquela atividade que vocês farão dentro do vocês farão fora da sala de aula certo? ou seja essa semana essa primeira aula a gente não disponibilizou atividade de percurso para vocês porque a gente precisa necessariamente que vocês tenham a base da aula 1 e da aula 2 para poder estar desenvolvendo essa atividade certo? então a partir da semana que vem na aula 2 nós vamos disponibilizar uma atividade de percurso para vocês que vai ser referente a a questão daquela do projeto integrador do curso que como essa disciplina não vai estar fazendo necessariamente de certa forma vai estar fazendo parte do projeto integrador mas dentro dessa atividade de percurso que nós vamos disponibilizar para vocês certo? então a gente não disponibilizou agora porque na aula 2 vocês terão acesso a essa atividade e posteriormente ela será entregue para a gente tá? mas antes da gente ir embora olha só não posso deixar de mandar um alô aqui para a escola Ruth Rocha os alunos lá da escola Ruth Rocha estão pedindo um alô e também feliz com essa com essa interação e também para os alunos da escola indígena Capitão Cardoso lá de Espigão do Oeste sejam sempre bem-vindos nós estamos muito felizes né professora de estarmos trabalhando fazendo essa parceria com vocês então gente na nossa próxima aula nós vamos estudar o papel os objetivos e as funções da educação e constituição da sociedade cooperativa né então pessoal até a próxima aula né e vamos estar juntinho aqui esperando vocês ok educação a distância mudando realidades planos 2 2 3 6 5 6 7 6 7 7 10 11